Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, a gente acabou a segunda track da série de Workflow. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai começar a tratar de outros assuntos aqui, no caso, obviamente, envolvida com a produção de música eletrônica, né? Vou começar a falar sobre síntese básica no geral agora. Então, pra você que nunca ouviu falar de certas coisas, não tem contato nenhum com a produção de música eletrônica e quer se aprofundar um pouco mais, ou pra mesmo você que já sabe alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, algum negócio que tava ali que não lembrava, ou tava com dúvida no geral. Bom, vou tentar mostrar pra vocês. Começando bem do básico mesmo, vendo toda a estrutura do sintetizador, no caso, né? Mostradores, filtros, amplificadores e assim por diante. A gente vai entrando em assuntos mais complexos, certo? Bom, o vídeo não tem que ser muito longo, né? Vou dividir ele por partes aqui, vou tentar tratar em cada vídeo sessões diferentes, né? Dessa parte de síntese. Então, eu acredito que seja isso. Espero que fique bem claro aí pra vocês e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Se vocês ainda não seguem o canal, sigam aí, que agora vem muito conteúdo novo pra vocês, muita coisa bacana. Deixa o like de vocês que é muito importante e bora cair pro vídeo. Vamos lá, galera. Quando a gente fala de síntese sonora, a primeira coisa que vem na cabeça, com certeza, é o VCO. Voltas de Control Oscillator. O oscilador, ele é responsável por gerar o som, certo? E assim, dentro da síntese, vocês vão ver que tem... Toda hora eu vou acabar falando de parâmetros, certo? Porque assim, dentre todas as partes que envolvem a síntese sonora, principalmente as partes que compõem o sintetizador, a gente tem parâmetros, certo? No oscilador, a gente tem dois parâmetros principais, digamos assim. Obviamente, cada oscilador, assim, cada sintetizador pode apresentar mais parâmetros, né? Isso vai muito do fabricante, mas no geral, a gente tem dois parâmetros que são principais, que são as ondas, né? O tipo de onda e o pitch, que é basicamente a afinação dessa onda. Então, dentro desses parâmetros, começando pelas ondas, a gente tem quatro tipos de ondas que são principais, digamos assim, ou mais comuns, né? Que são elas, senoide, triângulo, quadrada e serra, certo? Esses são os quatro tipos de ondas que a gente praticamente vai encontrar em todos os osciladores, todos os instrumentos. Obviamente, pode ser que tenha um ou outro que não tenha, né? Mas eu acho muito difícil, você é bem capaz de encontrar sempre todos esses quatro. Além de, entre outros, obviamente, pode ser que os outros osciladores, alguns osciladores, tenham mais tipos de onda, né? Como é o caso do Cero, que a gente vai ver aqui, que já é outra parte, né? Ele tem uma seção de Wave Table, que eu vou chegar aí já rapidinho. Bom, dentro disso, né? Vou explicar quais são esses quatro, essas diferenças, né? Por que que tem esses quatro tipos de ondas que são tão importantes, no caso, né? Abrindo aqui o Cero, vocês vão enxergar aqui que a gente tem, está aberta a senoide. Então, o que que diferencia, basicamente, essas ondas umas das outras? Eu vou tocar ela pra vocês. Aqui do lado eu tenho também um osciloscópio aberto e um Spectrum Analyzer aqui no FabFilter, pra gente conseguir enxergar bem isso, né? Então, quando eu toco a onda aqui, né? Vocês podem ver que ela tem o formatinho da senoide, né? E ela apresenta esse único, essa fundamental, na verdade. Ela só tem a fundamental. E o que que quer dizer isso, né? Então, é uma onda bem simples, no caso. Ela só tem esse conteúdo harmônico. Conforme eu vou trocando aqui, então, vamos passar pra triângulo, no caso. Vocês vão ver o formatinho dela aqui. Conforme eu toco, vocês vão ver como ela enriquece aqui, né? De ouvir, a gente já sente bastante diferença, no caso, né? E aí, o que que isso acontece? Ela apresenta mais harmônicos. Harmônicos são essas curvas, essas ressonâncias que são criadas a partir da fundamental. E elas estão totalmente intercaladas, né? Diretamente intercaladas com a nota que eu toco. Então, como vocês podem ver ali, eu toquei... Tô tocando o Fá aqui, né? O Fá 2, como vocês podem ver. E o segundo harmônico é Dó. Dó é o quê? É a quinta, né? Se você parar pra contar na escala de Fá, seria o quinto tom. Então, e aí depois, consequentemente, a gente tem as outras Dó. Então, temos aqui... Ai, perdi ele aqui. Vou tocar de novo. Ó, tem o Fá aqui. Aí, depois, tem o Dó. Isso aqui, vamos ver. Isso aqui é um Lá, que é exatamente o Fá, Lá, Dó. É o acorde de Fá, na verdade, né? Então, você vê que ele vai se formando em relação à fundamental que a gente tem. Então, conforme eu vou trocando o tipo de onda, mais harmônicos vão surgindo. Então, o acenoide seria a onda que tem menos harmônicos. Basicamente, como vocês viram, só tem a fundamental. Se eu for... A triângulo já gera um pouco mais. Vocês vão ver quando eu for pra onda quadrada, agora, como vai gerar ainda mais harmônicos, ó. Como ela soa mais rica, assim, né? Mais encorpada, de certa forma, né? É essa relação dos harmônicos que vem junto com a fundamental. E se eu for pra Serra, no caso, que é a segunda onda aqui. Também super completa. Como vocês podem observar, ó. Temos o Fá de novo, Dó, Fá de novo, Ré. Eles vão se repetindo aqui, deve ser provavelmente Lá, né? Vamos ver, ó. É um outro Fá também. Então, só o Fá dobrado, né? Então, tem essa relação em cima da fundamental. Lembrando que toda vez que a gente dobra de frequência, né? Então, por exemplo, a gente tem um... Que nem o Lá. Lá é uma frequência simples de a gente se basear. O Lá, ele é 440 do meio do teclado aqui. Deixa eu não me engano, esse aqui. Mas é Lá. Lá, ele é 440 Hz, basicamente. Acho que é o lá de cima aqui. Lá aqui do meio. Enfim. Ou seja, 220 vai ser uma oitava pra baixo. 880 vai ser uma oitava pra cima. E assim, consequentemente, são... Sucessivamente, são os harmônicos da onda, né? Então, basicamente, a diferença de uma onda pra outra aqui é essa quantidade de harmônicos que elas apresentam. Sendo a senoide a mais simples, né? Com menos conteúdo harmônico. E a sol e a square, digamos assim, na serra e a quadrada com mais conteúdo, né? Como vocês puderam observar aqui, né? Vou tocar de novo a diferença. E só a fundamental aqui, certo? Essa é, basicamente, a diferença entre essas ondas. Dito isso, né? Então, a gente já viu que, basicamente, osciladores servem pra gente escolher a onda que a gente vai tocar. E também, a afinação, como eu disse, né? Então, aqui no Serum, por exemplo, também é fácil de localizar. A gente tem aqui, ó, alguns tipos de afinação, né? Oitava, que basicamente vai subir a oitava. É como se eu estivesse tocando aqui e fosse pra cá. Então, vamos fazer um teste, ó. Aqui. Agora no teclado. Igualzinho. Semitom é essa diferença em intervalos de semitom. Igual no teclado, né? Então... É como se eu fosse passeando entre os semitons. Uma oitava contém 12 semitons. Certo? Então, se eu subir 12 semitons aqui... É a mesma coisa que eu ter subido uma oitava. Certo? E aqui é o Fine, que é o ajuste super fino dele. Como se eu fosse ainda mais... Em centésimos, igual ele próprio diz ali, né? Então, é o ajuste super fino da onda. É quando você fizer aquela afinação super específica. Então, basicamente, esses são os parâmetros do oscilador, no caso, né? A gente tem onda e pitch. Bom, ainda sobre o zero aqui, como vocês podem ver, né? Ele tem outros parâmetros aqui, né? Alguns meio óbvios, no caso, igual o level, né? Que é o volume, pan. E isso aqui, obviamente, é só controlar o volume. Isso aqui vai controlar o lado esquerdo e direito da onde a onda vai sair. Um que tem aqui que é muito interessante e é onde eu tava mexendo. É o que trata da Wave Table. Wave Table Position, no caso aqui, né? Wave Table seria o seguinte. É como se eu pegasse e ele lupasse essa onda, digamos assim. Ele fizesse um ciclo dessa onda, né? Só que em diferentes pontos, né? Diferentes posições, digamos assim, né? É como se tivesse uma coleção de ondas ali. Pra eu passar por elas, certo? Então, igual, por exemplo, eu vou passando aqui. Ele vai trocando só o formato aqui. Ele tá trocando pelas ondas mais básicas ali, no caso. Então, ele tá na senoide aqui. Conforme eu vou mudando, ele vai pra... A onda serra, aí triângulo, quadrada. Isso aqui, ele tá só mexendo no pulso, né? Da onda quadrada, no caso. Então, tá com o pulso mais fechado aqui no começo. E aqui um pouquinho mais ali, então. Isso aqui já é um outro formato. É como se fosse uma Sol aqui, no caso. E volta meio que triângulo. Quando ela começa, uma Sol e uma triângulo. Então, você pode ver que são uma coleção de ondas que eu consigo passar a posição delas, né? Aqui, elas estão no formato básico. Porém, se eu for, por exemplo, aqui, assim, ó. Vamos ver. Vocês vão ver que se eu clicar aqui, ele aparece toda a coleção de ondas que tem aqui. Todas as formas que tem dentro desse Wave Table. E eu consigo ir percorrendo por elas, né? O Serum em si possui 256, se não me engano, né? No caso, que acho que é o máximo dele. Então, conforme eu for passando aqui, vocês vão ver como a sonoridade vai mudando. Vai acompanhando também relação... Apesar da afinação continuar no mesmo lugar, como que o conteúdo harmônico vai alterando também, né? Então, olha só. Vocês separaram como mexeu bastante, é que vocês conseguem acompanhar tanto no osciloscópio quanto aqui, como que ela altera bastante, né? Ela muda bastante esse conteúdo harmônico, apesar de eu estar ainda na mesma afinação. Então, é algo muito interessante. E, nesse caso, você pode carregar, pelo menos no Serum, carregar muitas e muitas e muitas ondas, né? No caso, você pode importar a onda que basicamente você quiser, se não me engano, que ele vai ler aqui e você vai conseguir tocar ela na afinação, né? Do jeito que você quiser. Então, em muitos sintetizadores você encontra isso e é muito interessante você trabalhar com isso. Ele muda bastante o timbre no geral, né? O resultado, o final do som. Bom, mais uma coisa interessante se falar aqui sobre o oscilador, alguns apresentam ou não, é essa questão do unisson aqui, né? Então, como se fosse aqui só uma voz falando, certo? Conforme eu vou aumentando aqui, é como se ele aumentasse o número de vozes, ele fosse distribuindo no pan, no caso, ele fosse abrindo isso no pan e, de certa forma, também fosse dando uma desafinada nela, né? Então, vocês vão ver, enquanto eu abro aqui, né? Quando eu aumento as vozes, no caso, reparem na imagem estéreo desse som, como ele começa a mexer também, a mudar, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL